Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. Seja bem-vindo. E no vídeo de hoje, meus amigos, minhas amigas, eu tô aqui, ó, produtinho legal, cara, pra gente fazer unboxing e teste. Basicamente, o que tem dentro dessa caixa é um produtinho chinês que eu comprei, mas que veio direto do Brasil, ou seja, sem possibilidade alguma de ser taxado. E o melhor de tudo é que o valor foi bem típico de chineses mesmo. O valor de AliExpress. Bom, o produto que tem dentro da caixa é RX 5700, que é comercializada no AliExpress pela loja Shuship Store. Eu consegui pegar essa placa de vídeo direto do Brasil, porque o Kodas, que trabalha comigo, negociou diretamente com o chinês, e ele trouxe 120 placas de vídeo dessa pra fazer o teste dele aqui no mercado, pra ver se ia ter saída. Basicamente, nesse mesmo anúncio, o vendedor liberou a opção de frete grátis direto pro Brasil, com entrega em no máximo 10 dias. O vendedor ligou pra gente e a gente divulgou assim no momento que a placa chegou, que foi num domingo à noite, e os produtos não ficaram nem 10 minutos em estoque. De 120 placas que o vendedor tinha, 90 pelo menos foram compradas por inscritos aqui do canal, porque a gente recebeu a informação em primeira mão. Eu vou deixar o link dela na descrição, e hoje se você chegar no anúncio, clicar aqui na opção de frete, só vai ter a opção de envio lá da China. Mas fica tranquilo que eu vou fazer um unboxing teste dessa placa agora, justamente porque a gente conseguiu conversar com o vendedor, e ele ficou de mandar, quem sabe, milhares de placas como essa pro Brasil, e talvez também trazer RTX 3070 Ti. E o detalhe, que quando esses produtos aparecem em estoque, a notícia vai chegar primeiro aqui. Aliás, vai aparecer primeiro o nosso grupo de ofertas do Telegram, Por isso, já recomendo que você entre aí, o link tá na descrição, se torne membro do grupo e ative a notificação pra você receber a notícia assim que chegar. A gente tem muito produto barato que postamos aqui, e a gente também tá em contato com outras lojas chinesas que estão pretendendo enviar produtos, tipo placa de vídeo ou coisas assim, direto pro Brasil, pra serem comercializados a preço de China, sem taxa, aqui dentro. Ou às vezes com um precinho só um pouquinho acima, né? Mas bora fazer o unboxing logo da placa, que eu falei demais, né? Detalhe, né? Que assim, quando saiu a placa, eu já fui lá e comprei uma também. Foi um produto que veio pra mim livre de taxas, como eu comprei do Brasil. E além disso, eu dei a sorte de ter chegado em dois dias. Eu não postei o vídeo assim quando chegou, porque eu tava meio ocupado, fazendo um outro trabalho, que a gente vai mudar de estúdio em breve, a gente vai evoluir. Então por isso, eu tô postando o vídeo só agora. Foi um produto que realmente chegou muito rápido, e eu fiquei bem satisfeito com essa questão, porque veio via Sedex. A placa de vídeo que tem que vir aqui dentro da caixa é uma placa de vídeo usada. Você viu ali no anúncio e tal, o vendedor já não tá vendendo ela como nova. Porém, a potência que ela promete, pelo preço que tá cobrando, você não vai conseguir nada parecido aqui no Brasil. A não ser que você também compre de alguém que tá vendendo usada. Mas no caso do chinês, o cara costuma ter várias placas parecidas, né? O que te ajuda na hora de comprar. Você pode comprar no Brasil inteiro. Bom, aqui a gente pode ver, né, que ela vem numa caixa bem grande, preta, né? Até porque é uma placa, pelo menos ali na imagem, é numa triple fan. Pode ser que venha alguma coisa com alguma diferença da imagem, tá? Até porque, às vezes, o chinês tem vários exemplares ali, né? Pode acabar fazendo confusão. Mas é importante você ter noção disso. Vamos abrir aqui a caixa. E, caraca, velho, veio um cartãozinho aqui com uma waifu do Cyberpunk. E aqui atrás tá a informação do lojista, tá? Pra o que fazer em vários tipos de situação. Cara, é o primeiro vendedor do AliExpress que eu vejo que manda isso, tá? O pessoal da Shuship Store tem se preocupado bastante, cara, em aprender, né? Inclusive, eu vejo que os caras estão tirando muitas dúvidas com a gente, né? Que trabalham no YouTube pra ele se tornar melhor. Pra ele se tornar um lojista mais bacana. Isso aqui, ó, por mais que pareça só um cartãozinho básico, é um sinal e tanto, né? De que tem a preocupação com o cliente. Os caras estão pensando no pós-venda também. Mesmo sendo uma loja chinesa, né? Vamos abrir aqui. E, rapaz... Rapaz do céu, olha! Nossa, Deus! Aqui dentro da caixa não tem mais nada, né? O que me interessa é a placa. Olha o tamanhão disso aqui, velho. O que é isso? Vamos tirar isso do pacote. Isso daqui é um plástico antistático, né? Pra evitar com que ela queime, coisas do tipo. E aqui tá a nossa placa de vídeo, cara. Nossa, que placa gigante, né? Placa gigante mesmo. Veio igual da imagem, né? Uma Safari Puse. Só de bater o olho nela aqui, eu percebo, sim, que ela é uma placa de vídeo usada. Porque ela tem algumas marquinhas mesmo de uso, né? Chegando mais perto, a gente pode notar pelo adesivo. A gente pode ver aqui alguns leves arranhãozinhos aqui nas fãs. Coisa boba mesmo, né? Coisa boba. Mas o estado de conservação aparente tá legal. Na parte de trás aqui da placa, a gente tem um backplate de metal. Tá escrito Puse aqui embaixo. Olha que bonito. Ele tem uma furação, né? Pra ajudar, né? Inclusive aqui no resfriamento da placa. E aqui embaixo, a gente tem uma chavinha seletora de Bios. Tá escrito aqui, ó. Bioswitch. Então você pode, né? Colocar duas Bios nela. Diferente. Pra quem é um usuário avançado. Isso aqui é legal. Útil, tá? Olhando ela por baixo, a gente pode ter uma noção, cara. A dimensão do dissipador de calor dela é bem robusta. A placa mesmo vem até aqui, ó. O resto aqui é só dissipador de calor extra. Pra ajudar a resfriar ela. Ela veio com uma borrachinha aqui, ó. No encaixe dela, o PC X-Price. Na parte de cima, a gente pode ver que também tá escrito aqui Safari, né? Também dá pra gente enxergar melhor a construção dela. Aqui a gente pode ver que ela funciona com um conector de fonte de 8 pinos e um conector de fonte de 6 pinos, ok? Na área aqui de saída de vídeo, ela tem uma saída HDMI e 3 display ports. Você vai conseguir colocar aqui com essas saídas, né? Até 4 monitores simultâneos. Tem até jeito de adaptar mais, viu? Mas nativo aqui da placa são 4, ok? Aqui tá o outro lado dela que eu não mostrei. Só dissipador de calor aqui. Em termos de aparência, eu acho que a gente tá muito bem aqui. A placa tá relativamente nova, né? Em termos de aparência. Pode olhar aqui as soldas que estão aparentes também, igual a solda do chip gráfico. Essas outras soldas aqui, que é do VRM da placa. Não tem nenhuma oxidação. Tá tudo legalzão. Eu tô muito empolgado com essa placa e louco pra colocá-la direto no PC pra testar. Porque é uma placa de vídeo que custou 800 reais aqui no Brasil. E ela é uma placa de vídeo que, segundo o Tech Power Up, que é referência mundial na tabela de performance relativa deles, né? De placas. Entrega até um pouco mais de performance que uma RTX 2060, que uma GTX 1080, que uma RTX 3050 de 8GB sendo quase 20% mais forte do que ela. E que também é só 4% mais fraca que uma RX 6600. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu for procurar uma RTX 3050, que é quase 20% mais fraca do que a placa que a gente pegou, a gente vai pagar 1.449 em média, olha só. Se você for comprar uma Dual Fun da Galaxy, sobe mais ainda o preço, né? RTX 2060 eu só achei em estoque da Fox. E olha, essa placa não tá com uma cara legal. E a RX 6600 tá em torno ali de seus 1.698, né? Quase 1.700 reais à vista. Se passei lá, o preço sobe. Vai pra quase 2.000. Não tá com preço ruim, tá? No caso, mesmo que essa placa aqui tenha sido comprada, usada, com o valor de uma RX 6600, eu compro duas dessa praticamente, do chinês. Considerando que eu já comprei aqui do Brasil sem taxa, foi a melhor opção que eu podia ter comprado. Bom, já tô com a minha bancada de teste ligada pra gente testar logo essa placa. E aqui, eu tenho uma placa-mãe. B550 Aorus Elite, um Ryzen 5700X e 16 GB RAM. Essa bancada tá ligada com uma RTX 3070. Basicamente porque eu gosto de fazer uma verificação antes de testar a placa, pra gente ter certeza que a bancada tá funcionando direito. E como a gente pode ver aqui na tela, ó, tá com o Windows 11 instalado e tá tudo funcionando legal, ó. Todas as peças que eu citei. Bom, então bora tirar aqui a RTX 3070. Por sinal, uma placa de vídeo, né, que consome mais energia que a placa que a gente vai colocar aqui. Belezinha removida. Importante falar, cara. Eu mostrei aqui os conectores de alimentação da RX 5700, mas não falei o quanto ela consome, tá? E os modelos padrões da RX 5700 consomem cerca de 450 watts pra ligar. Então, apesar dela usar os conectores assim, ela é uma placa de vídeo baixo consumo. Porém, como essa daqui é triple fan, eu recomendaria uma fonte de 500 watts pra tá usando ela, ok? Então vamos encaixar ela. Bem tranquilo, né? Ela, inclusive, é uma placa de vídeo maior que a RTX 3070, que a gente acabou de tirar. E vamos ligar aqui a fonte de alimentação. Eu tô usando uma Pichal Manser Thunder de 500 watts. Eu vou deixar um link na descrição do grupo do Telegram de várias fontes que são compatíveis com essa placa de vídeo aí. Porque às vezes essa daqui não tá num preço tão legal, às vezes tem outra no dia, e você consegue ver as postagens mais recentes no grupo do Telegram. Fontes recomendáveis, né? E bacanas aí. Beleza? O link atualiza sempre. Tem gente que vai reclamar comigo que eu tô usando o mesmo chicote, tá? O mesmo chicote da fonte pra... tá ligando a placa. No caso, tem fonte, né? Que tem dois chicotes e daí eu poderia usar um chicote e o outro pra não sobrecarregar os fios. Mas, cara, não dá nada não. É claro que dividir os chicotes é melhor, mas a fonte foi criada, né? Bem dimensionada também. Não é assim não, tá, gente? Então, ó, liguei. Ficou bonitinha aqui a bichinha, cara. Sacanagem que a câmera não tá me ajudando, né? Mostrar ela de frente. Mas vamos ligar e testar que é o que interessa. Como a gente tá fora do gabinete, né? A minha bancada tá só numa caixa. Vamos fazer um contatozinho na placa-mãe. Beleza, os fãs da placa de vídeo já começaram a rodar aqui. Peço que confiem em mim. E o nosso monitor de testes aqui já deu vídeo. Eu virei um pouco a bancada pra gente poder ver a placa de vídeo ligada. Nesse momento, meu PC cismou aqui de atualizar o Windows e tal. E a gente pode ver que a placa tá parada. Olha só, o ventoinha não tá girando. Isso é uma tecnologia que as placas de vídeo mais recentes têm. Que se chama Cool In Catch. Basicamente, ela só vai girar as fãs quando ela tiver com uma temperatura acima de determinado nível. Então, por isso, na hora que a gente estiver jogando, né? Que a placa começar a esquentar de fato. Daí sim, as fãs vão começar a girar. Bom, agora que o PC iniciou, tem outros testes importantes pra gente tá fazendo. A gente tem que verificar a temperatura dela, se tá saudável. Então, bora lá, né? Bom, um dos programas que eu gosto pra verificar a placa de vídeo é o GPU-Z. O GPU-Z mostra tudo que a placa de vídeo tem. Todos os recursos. Ela é uma placa de vídeo, até que uma tecnologia bem recente, viu? Não, é uma placa velha, não. É uma placa legal, em termos de idade. Eu não tinha falado, né? Mas essa placa de vídeo aqui, como nós podemos ver até na especificação técnica, é uma placa de vídeo de 8 GB. Foi lançada no dia 7 de julho de 2019. Tem uma GPU Navi 10, né? Que é da AMD. Possui suporte à tecnologia PCI Express 16 4.0. A gente vai tá testando, tá? No PCI Express 16 4.0. Resize Ball Bar, que vai tá desabilitado aqui. Que dá uns FPSzinha a mais. Mas vai tá desabilitado, porque pra quem testa, é um saco ficar mexendo com o Resize Ball Bar. Tem suporte à Crossfire, que é você usar ela junto com outra placa de vídeo da AMD. Uma tecnologia que pouca gente utiliza hoje. E, na verdade, nem compensa tanto assim usar. E um detalhe, né? Ah, Fafá, não tenho certeza se é a placa de vídeo original. Você pode clicar aqui em Lockup, que no próprio software do GPU-Z, que costuma aparecer a placa. Essa placa aqui, olha que interessante. Não tá aparecendo. E pegou de surpresa. Aqui tá dizendo, né? Que não achou essa placa de vídeo na database, né? Do GPU-Z, porque é um modelo bem particular. Eu, se eu quiser, eu posso ajudar os caras também. Vamos colocar aqui, ó. RX 5700. Vamos deixar aqui meu e-mail, ó. Coloquei aqui, ó. RX 5700 Safari. Vou colocar aqui Pilsa, né? Triple Fan. E mandar pra eles, ok? Mas a gente pode procurar aqui por outras RX 5700 no Tech Power Up, ó. Vou pegar o modelo aleatório. E comparar aqui pra ver se a especificação bate direitinho, ok? E daí fica fácil a gente averiguar tudo, né? Porque a informação que tá aqui tem que bater com a informação que tá aqui. Ó, a gente pode olhar o nome da GPU, que é Nav10. Tá aqui, ó. Nav10. Número de cores, que é basicamente o número de núcleos, ó. Tá 2304 aqui. Isso daqui tem que bater igualzinho. 2304 aqui, tá escrito Shaders, ok? No programa. Memória de 8GB de DDR6, no caso aqui a gente tem, ó. DDR6 da Samsung. Quantidade de bits, tá? Que é 256 bits. Tá aqui também, ó. 256 bits, batendo. Tem um monte de variável que a gente pode comparar olhando por aqui, ok? Mas eu vou olhar aqui direto. Só os clock speeds da placa. Porque eu acredito que essa seja uma versão diferente. Ela pode ter os clock speeds diferentes, né? Do padrão aqui que os caras encontraram na TechPowerUp. Ó, a gente pode ver que o clock da placa é de 1725 MHz. E o burst clock, que é a frequência máxima dela, vai pra 1750, tá? Burst é uma tecnologia, né? Que melhora a performance dela quando tá em uso, né? E olha só que interessante. No próprio site do TechPowerUp, o burst clock da RX 5700 padrão é de 1725. Essa aqui realmente é diferente, ó. Ela tem uma frequência um pouquinho mais alta. Ela é uma placa um pouquinho overclockada. E a gente também tem a frequência das memórias, ó. Que é de 1750. O burst é a mesma coisa. E tá aqui, ó. 1750, ok? Agora que a gente averigou a integridade da placa, nós vamos ver se ela tá se comportando bem. Sob estresse, se ela não vai falhar, iniciar, desligar, nem nada assim. E além disso, a temperatura que ela tá chegando. Porque, às vezes, o modelo da placa de vídeo pode ser, às vezes, até um modelo triple fan sinistrão que nem esse. Mas como a placa de vídeo veio usada, a gente tem que avaliar isso direitinho pra ver se a gente não vai ter nenhuma surpresinha, né? Afinal, eu tô aqui pra averiguar se veio tudo bacana. Pra fazer essa avaliação, eu vou usar um programa que chama FullMark GPU. Ele estressa muita placa de vídeo. Mas muito mesmo. Você pode até usar ele pra averiguar, né? Se a sua placa de vídeo tá estável, se tá ok. Mas eu não recomendo deixar muito tempo nesse programa aqui, tá? Porque ele esquenta muito o VRM, esquenta muito a memória das placas. Eu costumo fazer o teste no preset padrão aqui, ok? Mas vamos fazer o teste no preset Full HD. É 1920x1080. Bom, vou tirar o zoom aqui que eu tinha dado com a lupa. Clicar em GPU Stories Test e dar um OK. Olha só que interessante. A placa de vídeo, nesse exato momento, começou já a rodar, né? Olha só como é que ela tá rodando, né? O fan. Porque ela já começou a esquentar. Daí entra em ação aquela tecnologia que eu falei, que é o Cool InCat. Em termos de ruído, tá ok, tá? Não tá fazendo muito ruído agora. Mas a gente só começou a rodar o teste. Esse teste que eu tô fazendo leva a placa de vídeo a 100% do nível de utilização. A gente pode confirmar isso abrindo o gerenciador de tarefas do Windows. E vindo aqui, ó, no nível de utilização, né? A gente pode verificar que a GPU, que é a placa de vídeo, ela tá a 100% da sua capacidade, ok? Olha só que interessante. Tá rodando aqui a 100%. Logo acima aqui no Full Mark, a gente pode ver o tempo de teste. Além do tempo de teste, a gente pode ter uma ideia do FPS que o teste corre. Porque ele também, né, corre em frames por segundo. Se a placa estiver esquisita, o FPS aqui mínimo pode cair lá embaixo, né? E a média também pode ficar estranha. A média tá aqui em torno de 139, bateu no máximo ali 142 e o mínimo 122. Até agora tudo ok. Segundo o Full Mark, a gente pode ver o consumo da placa. Ela também tá consumindo aqui, ó. 180, 170 watts. E aqui embaixo, nesse gráfico, a gente verifica a temperatura dela. Essa linha aqui subindo, a temperatura dela subindo, né? Tá mostrando exatamente isso pra gente. E agora ela tá em 64 graus. A temperatura máxima que bateu até o momento foi 65. A gente tem pouco tempo de teste, uns 2 minutos por aí. E já é possível notar que a placa de vídeo está já quase, né, alcançando a sua estabilidade de temperatura, né? Ela vai esquentando aos poucos e daqui a pouco ela vai, né, ter uma temperatura totalmente estável. Aqui vai ficar praticamente só uma linha reta. Vou deixá-las esquentando mais alguns minutinhos, né, pra gente ver qual vai ser a temperatura ali exata que vai bater. Beleza, ó, rodamos 6 minutos de Full Mark aqui. Pouquíssima coisa, tá? A placa de vídeo tá controlando bemzão a temperatura. E ela bateu aqui a temperatura máxima de 66 graus. Olha só, a gente pode ver pela linha que ela não vai subir muito além disso, ok? Mas a gente tem que levar em consideração outras variáveis também. A gente viu a temperatura de 66 graus, mas a temperatura em que o dia está pode alterar a temperatura da placa de vídeo. Se ela estiver num gabinete quente, ela pode esquentar mais. Se ela estiver num lugar mais frio, ela pode ser mais fria ainda, pode ficar mais fria. Como ela não tá dentro do gabinete, naturalmente tem um fluxo de ar o suficiente pra ela funcionar bem em questão de arrefecimento. Mas a gente vai usar um termômetrozinho aqui, ó. Vou apontar pra parede aqui atrás de mim, pra gente verificar a temperatura do ambiente, ok? A gente pode verificar aqui que o meu ambiente tá em torno de 22 graus. O que eu considero uma temperatura mediana, né? Não é nem muito frio e nem muito quente. Mas já dá pra usar uma blusa, né? Ah, Fafá, porque seu ambiente não tá em 30 graus? Cara, por enquanto a gente não tem um ar-condicionado aqui no ambiente. Mas em breve a gente vai pra outra sala com ar-condicionado, o que vai melhorar os nossos testes. Então já deixa o joinha aí, que a gente tá sempre procurando melhorar tudo. Como a placa de vídeo já tá trabalhando muito quente, só por desencargo de consciência e pra enriquecer o conteúdo, vão apontar também uma câmera térmica pra ela. Olha só que interessante, né? A gente consegue ver a placa de vídeo aqui, a câmera vai dando umas travadinhas mesmo, é normal. E o componente mais quente aqui, eu observando ela pela frente, nem é a placa de vídeo, é a base da placa-mãe, ó. Basicamente é essa região aqui. A placa mesmo, olha só. Tem o calor, né? Mas o calor tá lá atrás, que são nos dissipadores da placa. E daí, né? O ar tá fazendo a troca de calor com os dissipadores. Mas a parte mais quente mesmo da placa tá aqui atrás, que é o núcleo dela, né? Aquela solda quadradinha, que lá tá o chip gráfico. Vou tirar uma foto aqui com a câmera, pra vocês terem uma ideia de quanto que fica a solda lá atrás. E lá no miolinho do chip gráfico, né? Atrás ali da solda, a gente tem uma temperatura de algo em torno de 65 graus. Que é basicamente a temperatura média, né? 65, 66, que a gente tá tendo no nosso teste aqui do FURMAR. Que confirmou aqui a temperatura que a gente encontrou. Um outro detalhe é que essa placa de vídeo pode ser mais eficiente quando se trata de resfriamento. E eu vou mostrar aqui pra você como. Vamos ver aqui o quanto mais eficiente ela pode ser. A gente pode verificar aqui em cima, no FURMARC, né? Que pelo menos o programa, esse programa aqui às vezes erra, tá? Nessa medição aqui da fan. Tá mostrando que a fan da placa de vídeo tá rodando em 34% da capacidade, né? Mas o que acontece se a gente colocar a ventoinha, ou seja, as fãs da placa de vídeo rodando a 100% da capacidade? Vamos fazer isso aqui agora. É um procedimento que a gente já costuma fazer quando testa a placa de vídeo, viu? Por isso a gente vai abrir aqui o MS Afterburner. Que é um programa que inclusive a gente usa pra verificar, né? O funcionamento da placa de vídeo em jogos. A gente vai testar daqui a pouco em jogos. Vou clicar aqui na ferramentinha, na opção aqui em cima de ventoinha. E vou habilitar o perfil pra controle automático da ventoinha, ok? A nossa placa de vídeo tá batendo 66 graus. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Já tem uma configuração mais ou menos feita aqui. Mas aqui, ó, de baixo pra cima, né? Na vertical, nós temos os valores que correspondem ao nível de velocidade da ventoinha. E aqui a temperatura. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse pontinho aqui, ó. A ventoinha vai estar girando a 40%, quase 40%, ó. Quando a temperatura estiver próxima dos 10 graus. Eu quero que quando esteja ali próximo 60 graus, a ventoinha gire a 100% da capacidade dela, ok? Isso não estraga a placa de vídeo nem nada. No máximo pode acontecer. É só forçar um pouco a ventoinha, né? Que é uma peça até fácil de substituir caso dê problema. Não é o caso dessa placa, né? Mas é muito melhor sobrecarregar a ventoinha do que deixar a placa de vídeo trabalhando quente. Porque a ventoinha é fácil de substituir em caso de problema. Detalhe, ó. A placa de vídeo atualmente está a 66 graus. Eu já fiz a configuração e eu vou aplicar ela. E daí a gente vai ver a temperatura baixando, né? Nesse exato momento. Então apliquei. Se a gente olhar mais de perto aqui o gráfico, a gente já vê a linha descendo. Olha a diferença que faz fazer uma configuração personalizada na placa. Isso mostra, né? Que ela estava com o poder de resfriamento ali. Muito de boa, né? Ela pode ir muito além, né? Atualmente ela está a 54 graus. Vou deixá-la mais uns minutinhos aqui para a gente ter ideia do máximo de temperatura que ela vai alcançar agora. Mas você na gravação já deve ter notado que apareceu um ruído de fundo. E esse ruído é justamente as fãs que estão rodando em uma velocidade muito maior. E por isso, infelizmente, elas fazem mais barulho. Você pode fazer o seu ajuste caso você queira, de acordo com o ruído, ok? Bom, agora não tem mais por que continuar o teste, ok? E com a fã 100%, a gente abaixou ali muitos graus. Ela foi para 52 graus de temperatura. O que também já é muito fria. Ela já estava trabalhando fria e ela ficou mais fria ainda, ok? Ela ainda não alcançou a estabilidade, mas já dá para ter uma ideia, né? Do quanto mais fria ela pode ficar. Detalhe, né? Que nesse meio tempo, se passou 20 minutos de teste de full mark, tá? Eu não parei de estressar a placa em momento algum. E nesses 20 minutos, a gente não teve nenhuma instabilidade. Olha só, o FPS mínimo se manteve em 122. E a média em 139. Além do máximo a 142. Mostrando que a placa de vídeo está funcionando de maneira estável. Detalhe, né? Que a gente vai deixar a placa de vídeo na configuração normal. Desabilitando essa opção aqui que a gente tinha mostrado. Basicamente, é essa a configuração padrão da placa de vídeo, tá? Você pode ver que ela só chega a 100% se a placa de vídeo bater 90 graus. Como eu desabilitei, a gente começa a ver a temperatura subindo de novo, ok? Bom, em termos de aparência, temperatura e estabilidade, a placa de vídeo está filé. Está muito boa. Mas é claro, né? Que a gente vai testar jogando também. Afinal, comprei ela para jogar, né meu amigo? Bom, o primeiro jogo aqui do teste de hoje é o Ratchet Clank. Que é um jogo de Playstation 5 que acabou de lançar para PC. Eu acabei de colocar o jogo com gráfico em Full HD. Está com o TA ligado, né? Que é a suavização de imagem, né? O que pesa bem. E além disso, a pré-definição do jogo está no preset muito alto. Ou seja, está com tudo no talo mesmo. Só que o Ray Trace não está ligado. Porque essa placa de vídeo não oferece suporte a Ray Trace. A gente pode ver aqui que o jogo, apesar dele ser cartunizado, ele tem gráficos bem exigentes, tá? E está rodando bem, cara. Está rodando legal. Ele tem umas oscilações aqui e às vezes pesa para essa placa. Chegando ali nos 40 FPS, 50. Mas pelo que a gente pode ver aqui, a média está nos seus 53 FPS, mais ou menos, tá? Detalhe, né? Que eu estou aqui em uma área aleatória do jogo. Estou só rodando aqui, né? Mas o jogo tem seus momentos também que pesam um pouco mais, tá? Isso é importante falar. Colocando o jogo no preset alto, honestamente, não dá para ver tanta diferença de gráfico e ele já fica ali, né? Com o gráfico bem melhor. Então, acho que seria o ideal para rodar esse jogo aqui, ó. A 60 quadros no alto 1080p, ok? Pelo menos segundo esse pedacinho aqui que a gente está andando, né? Mas já dá para ver que está rodando legal. Às vezes tem um dropzinho ou não, mas está de boas. A RX 5700 é uma placa mais focada para quem vai jogar em Full HD. Mas graças ao FDFX Super Resolution, que é uma tecnologia que ela tem, muitos jogos vão poder ser executados em resoluções mais altas e ainda com gráfico lá em cima. Com o FDFX Super Resolution, consigo, por exemplo, colocar ele aqui no modo equilibrado e colocar o jogo aqui rodando na resolução nativa do monitor que eu estou usando, que é 2K. Ou seja, duas vezes mais que o Full HD. E é claro, né, que o FPS às vezes oscila um pouco mais para baixo, mas eu ainda tenho uma resolução melhorada e o melhor de tudo, né? Sem prejudicar tanto a performance do jogo. É bem interessante essa questão, né? E o jogo roda muito bem, né, cara? Fica muito legal aqui. Se eu, por exemplo, mexer e colocar o FSR no modo desempenho máximo, eu vou conseguir mais performance. Claro que a gente tem uma inteligência artificial via software aumentando a resolução, o que pode causar alguns problemas, como, por exemplo, ó... Se a gente observar o rosto do personagem aqui, ele fica um pouquinho borrado com o FSR ligado, a grama fica um pouquinho borrada, mas, em compensação, olha o FPS aqui, ó... Subiu, né, e eu mantive a resolução mais alta. Detalhe que, se eu quiser, também eu posso voltar o jogo para o Full HD e manter o FDF ligado, só que aí vai piorar, né, a qualidade gráfica que a gente tinha antes. Basicamente, o jogo fica assim, ó, fica todo borrado, mas, em compensação, o FPS vai lá para cima, mostrando, né, que a gente ainda tem muita vida útil para essa placa de vídeo entregar, né? A gente pode fazer muita coisa com ela, cara. E é super interessante essa questão, né? É muito legal. Se a gente fosse jogar o jogo nessas condições, com o gráfico todo no baixo, a gente teria uma média aí, ó... 155, 160 FPS também, ok? Então, é o máximo que essa placa de vídeo vai conseguir pegar nesse jogo e não é o processador que está limitando. De fato, nós temos aqui a placa de vídeo servindo como o limitador. Vamos verificar agora o Call of Duty, é o Modern Warfare 2, tá? Um jogo relativamente pesado. Eu estou colocando ele no preset mínimo, ok? E daí a gente sobe a resolução aqui para 1080p, que é uma resolução bacana, né? Vamos colocar aqui. Mas eu não vou mexer no preset, beleza? Só coloquei a resolução e por isso aparece que é um preset personalizado. Mas é isso, é o preset mínimo com a resolução bonita, né? Bom, temos aqui a partida iniciando, né? Pelo fato dele ser competitivo, acho que não tem por que a gente testar no alto mesmo. E a gente está conseguindo aqui, cara, até o momento, uma média de 109 FPS, ok? Puxei o modo ressurgência do jogo. Ele é um modo que eu posso reviver, né? Caso eu morra. Então, é bom para fazer o teste. Vou cair aqui no mercado. E olha só que legal, durante a queda o FPS cai um pouco. Deixa eu ver no chão. No chão aqui a gente está tendo seus 80 frames, mais ou menos, ok? O gráfico está bonito, o jogo está rodando de maneira estável. A gente está usando cerca de 5 GB da memória disponível da placa de vídeo. Não está usando tudo nesse setup, né? Nessa configuração. E ela também está a 47 graus, tá? Está bem fria essa placa de vídeo, bem tranquila. Ixi, rapaz. Olha o cara aqui. Morreu. Alvo fácil, né? Pelo menos estava armado. Mano, a gente tem... Para mim, aqui está perfeito, tá? Esse preset aqui com essa resolução ficou muito bom. O gráfico está bem nítido também, está bem legal. E é isso, né? Pelo jeito a gente tem essa média, mais ou menos, dos 96 frames, por aí. Com o gráfico lá no mínimo, né? O preset mínimo em Full HD. Vamos dar uma subida nesse gráfico aqui? Deixa eu esconder aqui para ninguém me matar enquanto eu mexo no gráfico. Ok, estou escondido aqui. E vamos colocar aqui o preset no Ultra, ok? E aplicar. Bom, agora com o preset no Ultra, a gente já pode ver que o FPS caiu bem, né? Mas é claro também que o gráfico melhorou bastante. Olha só o detalhe da água e tal. Mas a placa não está fazendo feio, cara. Ela está com uma boa quantidade de frames. Para quem quer um pouco mais de gráfico, eu acho que está legal também, tá? Por incrível que se pareça, o Hatch Head Clank, que foi o primeiro jogo que a gente testou, ele acaba sendo até um pouco mais pesado para a placa. Tive aqui alguns stunters, né? Que são micro travadas. Quando aqui eu coloquei no alto, né? Mas o jogo está fluindo muito bem. O cara passando ali, oxe, está muito longe para acertar ele. Claro, né? Que se a gente quiser, também a gente pode tentar subir a resolução. Apesar de que esse jogo aqui é bom, se você jogar a 60, tá? Jogar ele a 40 vai, mas a 30, por exemplo, você já começa a sofrer um pouco para jogar esse game. Então vamos lá. Vamos constar aqui no cantinho de novo e tentar subir a resolução. Bom, subi pela resolução da renderização, tá? E coloquei 4K, cara. Vamos ver o que vai acontecer. O detalhe é que o FIDET FX aqui já está ligado, né? Tipo, já automaticamente, tá? Eu vou tentar ligar aqui o FSR 2.1 e colocar no modo desempenho ultra. E aplicar também, tá? Porque eu sei que vai ficar um pouco melhor assim. Oxe! E aqui, cara, olha só. Eu liguei tudo e parece que estava melhor jogar com a resolução nativa. Acho que o FSR aqui foi demais, olha só. Deu aquela sacaneadinha. Então vamos tentar voltar para o que estava, que é o FIDET CAS, olha. Aí, agora sim, olha. Mas pesou, viu? Ela ficou na casa dos 30 frames. Para esse jogo, 30 frames parece que está travando. Para outros jogos até que vai. Mas para esse jogo aqui é estranho. Só para desencargo de consciência, para saber mesmo se não dá para jogar em 4K, vou colocar aqui o preset para o mínimo e a resolução em 4K. Então apliquei. Aí não é para os seus 35, 37, até que fica um pouco melhor. Dá até para matar a gente aqui, olha. Ah, eu já era. Tom! Ih, rapaz, o pau está quebrando aqui. Igual falei, né? Nesse caso aqui para jogar em 4K, não recomendo tanto, mas talvez aqui dá até para brincar, né? Também executei aqui em 4HD o Forza Horizon 5, que é um jogo muito legal para teste. O gráfico dele já está no Ultra. Ele não é um jogo muito bom para ficar mexendo no gráfico enquanto a gente joga. Então por isso já coloquei no Ultra. E está aí, cara. Olha só, um jogo também muito bonito. Ele não é tão pesado assim, mas a gente consegue ter uma ideia da potência da placa de vídeo, que ela pode fazer, ainda mais de um jogo bem otimizado, né? Jogo bem bonitão. Está funcionando muito bem, cara. Nossa, está muito legal isso aqui. Muito bacana, né, galera? A RX 5700 é uma placa para rodar todos os jogos. Como a gente vê aí, né? A grande maioria dos jogos, você vai jogar com o gráfico lá em cima e uma boa taxa de quadros, viu? Muito legal. Estou tendo aqui com certeza... Eita, voltei aqui. Vamos continuar. Uma experiência muito satisfatória com essa placa, viu? Bom, só pelo que eu vi até agora, já posso dizer que não tem como você pegar uma placa dessa e se arrepender, tá? Não sei que você dê muito azar e ela estraga, coisa do tipo. Eu vou deixar o link dela na descrição e se você quiser pegar hoje o lado chinês, você pode. Mas eu recomendo que você entre no grupo do Telegram, porque essa placa também vai receber vários exemplares saindo direto daqui do Brasil, o que é muito melhor para a gente comprar. E quando chegar, né, eu vou divulgar, mas eu sei que as pessoas vão comprar muito rápido. Todo mundo sabe que é muito boa, né? É muito boa a oportunidade que essa placa está trazendo. Também recomendo que você se inscreva no canal, porque eu vou fazer um vídeo só abrindo ela para a gente ver como ela veio por dentro, outro estado de conservação e tudo mais. É claro, né, se você não for inscrito. Agora, se você já é um inscrito, cara, compartilha esse vídeo com todo mundo, que eu sei que o conteúdo aqui do canal é muito bom. Você compartilhando vai contribuir para que nós nos tornemos a maior comunidade do nicho de tecnologia, importação e tudo mais aí do Brasil, cara. E eu sei que a gente pode chegar lá, mas eu preciso também do seu apoio, cara. Estou fazendo a minha parte, o máximo aí para trazer o melhor conteúdo possível e o seu compartilhamento vai ajudar demais. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.